Tenho um pedido de ajuda para você, coloca a imagem dele para mim, por favor. Pedro Galha de Souza, 43 anos. O que aconteceu, Silvia? Por que você está colocando a imagem do Pedro no ar? Porque ele está desaparecido, tem uma semana. A ex-mulher do Pedro, a Maria Aparecida, cuida dele, ou melhor, estava cuidando, né? E é ela quem pediu ajuda aqui para o Cidade Alerta. Eu tenho a Maria Aparecida com a gente? Se tiver, pode colocar a Maria Aparecida aqui para mim, por favor. Oi, Maria Aparecida. Seja bem-vinda ao nosso Mildo. Você está boa? Estou bem, você? Na medida do possível, né, minha irmã? Porque uma pessoa, quando desaparece da vida da gente, por mais que seja ex-marido, mas tem a compaixão, né? Pelo ser humano e tudo mais. Você tem filhos? Tenho. Com ele? Não. Com ele você não tem? Não tem. Mas tem esse coraçãozinho que é verdadeiro e que é ajudar. O que aconteceu? Qual foi a última vez que você o viu? Foi no dia 1º. Ele saiu lá de casa e já tem 10 dias, né? Aí eu fui na delegacia, dei a ocorrência dele e eu estou querendo encontrá-lo, porque ele tem problema de cabeça, né? É isso que eu ia te perguntar? Com toda a delicadeza do mundo, claro, porque a gente entrar assim, né? Para não ser invasivo demais. Qual é o transtorno que ele tem? Você pode me explicar? Ele tem transtorno bipolar, né? Ah, ele tem bipolaridade. É. A bipolaridade, uma hora a pessoa está bem, outra hora a pessoa está depressiva, enfim, ela nunca está certinha com a cabeça dela ali. Não. Mas ele falava alguma coisa que ele queria sair? Não. Não, ele não falava nada. Inclusive tem esse bebezinho aí que é meu netinho, né? Aham. Ele estava lá conosco, o bebê tem um mês, né? E agora ele foi para a rua e eu queria encontrar ele e queria interná-lo. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ele usa álcool? Tem alguma outra coisa desse tipo que ele faz junto ali? Ele estava bebendo, né? Mas durante esse tempo que ele ficou na minha casa, ele não estava. Não estava. É porque a pessoa que tem bipolaridade, às vezes você usa determinado tipo de medicamento que não pode ter associação com bebida alcoólica, não pode ter associação com drogas e tudo mais, né? Ilícitas. Mulher, eu vou pedir então, só me resta pedir ajuda aos nossos policiais que fazem rondas pela cidade, né? Que possam tirar essa fotinha aqui para que a gente ajude de verdade a Maria Aparecida a encontrar esse amigo. Vamos dizer assim, não vou nem tratar como ex-marido porque agora é um irmão em vida, né? É um amigo. E ele está precisando de ajuda, ou melhor, pode estar precisando de ajuda. Os telefones estão aparecendo na sua tela, o telefone está aparecendo na sua tela, a Maria Aparecida está angustiada para receber alguma notícia. E meu amigo, por favor, Pedro, aparece, meu filho, viu? Aparece. Por mais que você tenha bipolaridade, você sabe que quem vai cuidar de você é a família. Seja ela que passou pela nossa vida ou aquela que está atualmente. Minha flor, muito obrigada pela sua participação. Deus te abençoe, viu? Também, Jesus, abençoe vocês, tá bom? Muito obrigada, sim.